Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal FlyFizz, meu nome é Lucas Santos e essa semana a gente recebeu uma notícia que para muitas pessoas foi uma notícia sensacional e para outras pessoas com aquela pulguinha na orelha, as pessoas que não acreditam muito em Bitcoin, em criptomoedas ou não gostam desse tipo de investimento, a gente recebeu a notícia certificada pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que a Hashdex vai lançar o primeiro ETF brasileiro de criptoativos, exatamente, você que às vezes queria se expor um pouquinho a criptomoedas, mas às vezes você não tem tanta segurança em relação a esse tipo de investimento, agora você vai ter dois ETFs brasileiros e eu vou trazer aqui em primeira mão para você exatamente todas as informações sobre esse tipo de investimento. Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal que aqui eu falo tudo sobre investimento, economia no geral e aqui eu vou te ensinar a investir da forma correta, da maneira exata. Então, meu, já deixa o like aí se você gostar desse vídeo, porque é um termômetro para o YouTube entender que esse vídeo é maneira e ele espalha esse vídeo para outras pessoas. E vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais o que é exatamente esse ETF, o que é um fundo que vai compor esse tipo de investimento, a gente precisa primeiro entender o que é um ETF. Então, brevemente, ETF é um fundo que replica um índice, ou seja, é um Extend Trend Founder, ou seja, um fundo de índice. Então, a Hashdex vai seguir um índice que é um índice da Nasdaq. Então, eu vou trazer para você aqui exatamente qual é a composição desse ETF e depois a gente fala sobre o segundo ETF brasileiro. Bom, a Hashdex é uma gestora brasileira de criptoativos e ela recebeu autorização pela CVM para lançar o primeiro ETF brasileiro negociado na Bolsa Brasileira pelo Ticker, HASH11. Ela vai ser ofertada e coordenada pelo Itaú e o BTG Pactual. A Hashdex tem um ETF de criptomoedas listado na Bolsa de Bermudas, muito similar ao citado aqui no Brasil, ao criado aqui no Brasil. E esse ETF não vai ser exclusivo de Bitcoin, essa é uma informação muito interessante. Na verdade, o ETF segue o índice, exatamente o índice da Nasdaq, que é o Crypto Index. E vai ser ali como se fosse uma cesta de criptoativos que vão compor 6 criptomoedas. Quais? O Bitcoin, a Ethereum, a Litecoin, a Chilink, o Bitcoin Cash e a Estelar fazem parte do índice e o Bitcoin é a maior posição, ou seja, com 79,7% e o Ethereum é a segunda maior com 16,91%. Então, o que acontece? Quando você investe nesse tipo de ETF, você já está diversificando os seus investimentos, mesmo investindo em criptomoedas, porque como eu disse aqui, é como se fosse uma cesta de criptoativos e esse ETF já compõe 6 criptoativos. Então, o que acontece? Esse ETF vai replicar o índice lá da Bolsa da Nasdaq. Então, quando você investe, você vai ter uma exposição a 6 tipos de criptomoedas. E uma informação interessante é que no Brasil, hoje, você tem a opção de investir alguns fundos, mas você tem um ponto negativo, que até então esses fundos só podiam investir 20% em criptoativos. Então, se você pegasse seu dinheiro e quisesse investir R$1.000 em um fundo que investe em criptomoedas, esse fundo só poderia ter 20% da composição dele em criptoativos. Agora, nesse ETF que você vai ter disponível pela Hashtex, você já vai ter 6 tipos de criptoativos diferentes em apenas um investimento. Então, é algo muito interessante. A segunda notícia é um ETF aqui do Brasil também, que é o QBTC11. E a novidade é que ele é um ETF composto 100% em Bitcoin. Exatamente, é algo que não tinha antes, é algo totalmente diferente do Hashtex. É muito bacana, porque agora a gente tem duas opções de investir em Bitcoin, sem ser investindo diretamente. Aqui no Brasil, você não tinha essa opção, você tinha alguns fundos, mas como eu disse, você só podia diversificar em 20% a composição desse fundo. Agora, você tem um ETF que tem 100% da composição dele em Bitcoin e você também tem um ETF que tem 6 criptoativos nessa mesma composição. Bom, a principal diferença entre o ETF da Hashtex e o QBTC11 é que o QBTC11 vai seguir um preço médio do Bitcoin das principais act-ends do mundo, o mesmo usado nos contratos futuros de Bitcoin da Bolsa Mercantil de Chicago. Já o Hashtex, ele acompanha o índice da Nasdaq, que é o Crypto Index. Então, são dois tipos de ETFs, porém, um você vai ter 6 tipos de criptoativos e o outro você vai ter exatamente o Bitcoin, que já é lastreado ali por esse índice. E aí tá a grande pergunta, Lucas, compensa investir nesse ETF? Você vai investir nesse ETF? Eu vou dar uma resposta muito particular, mas não queria que você levasse isso como uma indicação. Primeiro ponto que eu acho interessante é que o Bitcoin, ele chama tanta atenção dos investidores, porque o Bitcoin, ele é lastreado, né, à tecnologia blockchain. Ou seja, não é lastreado ao dólar, não é lastreado ao euro, não é ali partido de algum governo, né, ou seja, o Bitcoin, ele é exatamente um código que você tem, que você pode guardar ali na sua carteira digital e nenhum governo pode confiscar isso, porque não é lastreado a nenhum tipo de moeda. Então é isso que chama bastante atenção do investimento diretamente em Bitcoin. Se você também for investir no ETF, você vai acabar pagando o quê? Taxa de administração e você não vai ter a isenção no imposto de renda. No Bitcoin, quando você investe diretamente, você tem a isenção até 35 mil na venda. Então, se você investir diretamente no ETF, tanto do da Hashdex, quanto no ETF, no QBTC11, você não vai ter a isenção de imposto e você vai pagar as taxas de administração. Lucas, isso é ruim? Isso é uma opinião muito particular. Você tem a opção de diversificar tanto nos seis tipos de criptoativos diretamente neles, quanto investindo no ETF, né? Tem muita gente que, meu, às vezes não quer abrir a conta numa corretora diferente, investir diretamente lá, então o ETF passa a ser mais interessante. E aí é uma pergunta muito pessoal. Eu, em particular, já invisto diretamente no Bitcoin, já invisto diretamente no Ethereum, então eu não vou precisar investir nesse tipo de ETF. Mas, pra você que, às vezes, está começando um investimento e não quer ter a preocupação, né? Pô, meu, tá subindo, tá caindo, o que eu tenho que fazer? Tenho que analisar alguma coisa? Não, você pode investir diretamente nesse ETF. Você vai pagar uma taxinha de performance e uma taxa de administração, mas, quem sabe, não vale a pena pra você se expor um pouquinho nesse tipo de investimento. Mas aí eu quero perguntar pra você, o que você achou desse ETF? Deixa aqui nos comentários e deixa aqui pra mim também, se você já investe em Bitcoin, o que você acha? Você acha que o Bitcoin vai bater 500 mil? É algo que está todo mundo falando, é uma especulação muito grande, a gente precisa aguardar os próximos capítulos aqui pra gente ver realmente o que acontece. Galera, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque aqui eu te ensino exatamente como que você investe da maneira certa. E lembrando que dia 8 do 4 eu vou fazer um aulão ensinando você a como investir do zero. Então, se você quer participar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá e se inscreve que eu vou mandar todas as informações necessárias pra você estar com a gente nesse aulão. Sem mais delongas, meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal FlyFizz, espero até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho